Então, existem duas coisas bem distintas quando a gente fala de nakshatras. A primeira nakshatra, a que existiu e que naquele livro lá do Ernest Wilhelm, que eu passei para vocês, que ele tem o e-book dele gratuito, fala das nakshatras védicas. E para que servem as nakshatras védicas? As nakshatras védicas servem basicamente para você entender como que a sociedade vai estar se interessando naquele dia. Então, anota. As nakshatras védicas, elas estão focadas numa parte do diotis, que é o diotis primordial, que se chama murhurta. Então, dos seis vedangas que o diotis é uma, o objetivo do diotis, enquanto vedanga, é saber quando fazer o que você quer fazer. Por exemplo, ontem choveu aqui e o nosso amigo que estava aqui cuidando da casa falou, amanhã vai ter muita manga. Porque choveu e elas vão estar todas no chão. Então, a partir da chuva, fez uma inferência de que alguma coisa ia acontecer e que ia estar propício pegar mangas. Hoje, ontem, não. Ok? Então, a ideia é que, depois de muito tempo, os sábios meditando e os sábios acompanhando a vida como ela é, eles começaram a perceber padrões de que, em determinadas nakshatras, as pessoas ficam mais dispostas a fazerem determinadas coisas, em determinadas outras nakshatras a fazerem outras coisas. Então, se o objetivo é fazer uma cerimônia espiritual, religiosa, fazer uma sessão de ayahuasca ou qualquer coisa que seja, vão existir estados mentais coletivos que essas nakshatras vão favorecer ou não. Nessa época védica, ainda não existia Ganesha, dessa forma como existe hoje em dia, ainda não existia Shiva, dessa forma como existe hoje em dia, Vishnu, dessa forma que existia. Tinha lá o Rudra, tinha lá o Vishnu, mas eles ainda eram dévatas num outro lugar. Ok? Que lugar era esse? Era um lugar que, para se alcançar um determinado desejo, era preciso pagar a conta de quem é dono daquela companhia. Ok? Por exemplo, eu voltei de viagem agora e liguei para oi. Eu falei, oi! Ô, Anacula, para de fazer isso! A gente combinou que eu tinha saído do Brasil e eu tinha suspendido a conta até eu voltar, então você me mandou uma cobrança e essa cobrança não está valendo. Você, por favor, reconsidere. Ela falou, ok, você tem toda razão, eu vou fazer uma nova cobrança aqui para você, para você entrar. Então, nesse sentido, eu liguei para a Deva Taui e falei, olha, o meu serviço, que é comunicação, não está funcionando muito bem aqui no planeta Terra, você pode dar um jeito? Aí o Deva, em algum grau, mexe os pauzinhos dele e manda um outro boleto para você falando, esse é o boleto que você tem que pagar, um décimo do que eu estava te cobrando. Beleza? Então, nesse sentido, existe nas nakshatras védicas um desejo fundamental e um canal de acesso para quem deseja ser realizado, ele não se chama Deva Taui. Ok? A ideia fundamental é que nesse processo, se você quer alcançar aquele desejo, você vai para o dono daquele desejo. O regente daquela nakshatra é em relação àquele desejo. Certo? Então, todas as nakshatras vão ter um itcha, um desejo fundamental, porque elas expressam 27 potências fundamentais humanas que são expressas pela relação do chandra passeando pelas estrelas. Ok? Então, ponto central. As nakshatras védicas representam desejos fundamentais humanos que você precisa aprender a ler dentro de um contexto para conseguir desdobrar ele para uma realidade contemporânea, mas elas são matrizes geradoras de desejos. Ok? Então, é preciso entender que não existe nenhum desejo que não possa ser de alguma forma incorporado a essas matrizes fundamentais que foram descritas dentro de um contexto verde, que você precisa aprender a mitologia daquilo ali para conseguir aprender a ativar a máquina de desdobramento do princípio que está ali, porque você entende a simbologia e você não está preso só ao símbolo da coisa. Certo? Tudo bem? Falamos sobre as nakshatras védicas. As nakshatras védicas, em um certo grau, são bem diferentes das nakshatras hindus. Vamos colocar dessa forma. Chamando de hindu, um mundo onde as pessoas já não se relacionavam com a natureza da mesma forma. Elas viviam dentro de casas e iam ao templo para reverenciar os deuses, semideuses, ou o que você queira chamar. Mas iam já não eram mais devatas. Ok? Então, as nakshatras que a gente estuda hoje em dia, quase que 80%, 90% são as nakshatras hindus. Hindus, independente se você está no Tamionado, ela vai ter um nome. Independente se você está no Kerala, ela vai ter outro nome. Mas elas estão associadas a um outro diotis, que é o diotis do jataka, do nascido, de uma pessoa. Ok? Então, essas pessoas, elas vão ter uma jhamna nakshatra, uma nakshatra natal. Que aí vai ter algumas confusões, se é do chandra, ou se é do lagna, ou se é do que que seja. Mas o ponto central é que essas nakshatras, elas vão estar intimamente associadas a um treco chamado dasha. não é que só existam dashas a partir das nakshatras, existem a partir dos rachas também. Mas a tradição de Aimini é uma tradição menos conhecida. A tradição mais hegemônica do diotis relacionado a uma pessoa é a parashra, ou a parashra, se você quiser chamar. E ela vai dar uma importância a um treco chamado vinshotaridasha. e esse vinshotaridasha vai estar associado à posição do chandra no mapa natal, dentro de uma nakshatra. Nakshatra. Aê! E dentro dessa nakshatra vai ter um problemaço chamado o senhor da nakshatra. Ah, o Aishwini é regido pelo Keto e etc. Lá naqueles vídeos da Lanterna da Alma, vocês vão ver eu falando nessa terminologia, porque é que eu estava estudando, até que vai viagem na Índia, começa a estudar mais, você vê que... Peraí que o negócio não é... Hoje em dia, também é uma forma que eu prefiro dizer que vata, pita e kafa, enquanto doshas estão perturbados e não desequilibrados, esse esforço de gerar linguagem, às vezes, leva tempo. Ok? Então, em vez de chamar nessas nakshatras hindus que Keto rege a Shwini, Maga e Mula, a gente vai aqui fazer o esforço de dizer que quando essas nakshatras são ativadas, esses grahas, eles passam a ser convocados. Ok? Então, por exemplo, se você nasceu na nakshatra de Ashwini, que seja, só por facilidade. Quando você nasceu, pelo fato do teu chandra estar na nakshatra de Ashwini, ele vai convocar o Keto a falar, durante o período que resta do vinshotaridasha, você vai ser o responsável por desengavitar esse processo kármico junto com os sub-regentes, que aí vai seguir aquela ordem do Keto, Shukra, etc. Ok? Então, a ideia de que aquele graha, ele é o regente da nakshatra, fazendo o curso do Simon Chocos, que eu, digamos assim, consegui entender de onde esse linguajar veio, veio de um treco chamado KP Astrology, que é o Krishnamurti Padati. Ok? E aí tem um treco chamado Lords and Sub-Lords and Sub-Sub-Lords. Por exemplo, lá no Parashara Light, aparece isso, Sub-Sub-Sub, etc. Que é um outro tema, é um outro método de enxergar o de outros. Que foi um cara, assim, muito pra frentex, que aí no último século existiu na Índia, e aí teve um tamanho, grau de percepção do de outros, que ele falou, olha, não quero saber se é ancestral ou não, eu quero um treco que funcione. E pelo que eu estou vendo aqui, isso daqui que eu estou fazendo aqui funciona. E eu atendo assim, quem quiser estudar comigo, etc. Não estou defendendo que a astrologia KP é boa ou não, só estou dizendo que ela abriu margem para esse treco de chamar esse Keto rege Ashwini, etc. Isso não procede. Se alguma coisa rege a Nakshatra de Ashwini, seria mais adequado a gente dizer que eram os Ashwini Kumaras, que são os Devatas. Os Devatas no sentido de que, se você busca alcançar um desejo fundamental, ou pelo menos uma matriz de desejo fundamental, o síndico daquele desejo é aquele Devata. E aí, por exemplo, isso não necessariamente, eu acredito, aí você pode achar isso sim ou não, que esses Devatas não necessariamente precisam ser os hindus, ou os védicos, no caso, para você associar isso. Talvez, se uma pessoa tem uma religião Umbanda, ou qualquer coisa que seja, ou católica, ou qualquer coisa que seja, é entender qual é o princípio que está por trás daquele Devata e fazer uma, digamos assim, transposição. Não é o ideal, porque a gente não sabe se aquilo vai funcionar tão bem, mas o ponto todo é que, dentro daquela cultura, por exemplo, Brihaspati não é necessariamente Júpiter do ponto de vista grego. Por mais que Brihaspati e Guru tenham associação do ponto de vista do Graha, porque eles têm funções parecidas, você chegar da função do Brihaspati para o Júpiter grego, ou romano, o Júpiter romano, sei lá, que seja, esse salto, às vezes, não dá tão certo. Mas existem simbologias, independente se você chama o Ashwini Kumara de Ashwini Kumara, se você enxergar a simbologia e você falar, numa outra cultura, isso daqui tinha esse mito, o ponto todo é que aquele mito, ele expressa uma potência fundamental. E ao longo das distribuições pelo planeta Terra, as pessoas foram criando mitologias que expressavam uma mesma potência de acordo com o contexto geográfico e cultural e etc., que não era o mesmo. Certo? Então, essas nakshatras hindus, que é o que a gente vai, digamos assim, estudar um pouco mais nesse curso do Relógio do Karma, eles vão ajudar a gente a conseguir entender um pouco melhor um padrão largo de inclinação de como a mente se relaciona com o universo. Ok? Então, essas nakshatras que a gente vai começar agora a falar do Ashwini em diante, é mais ou menos o seguinte, para aquela pessoa, atenção, para aquela pessoa, como que a mente dela fica tingida, colorida ao longo da vida? Ao longo da vida, como que diferentes nakshatras convocam ela a agir de determinada forma? Ok? Então, se uma pessoa, ela é uma pessoa que gosta de surfar, se ela vai morar num lugar que não tem surf, mas que tem snowboard, ela provavelmente vai falar o seguinte, aqui não dá para surfar, mas dá para fazer snowboard. Se ela vai morar em Brasília que não dá para surfar e nem fazer snowboard, ela vai fazer esqui aquático. O ponto todo é, existe uma propensão base ali e aquilo vai sendo colorido de acordo com diferentes contextos que vão sendo colocados. Então, muito cuidado com essa propensão de tornar a nakshatras do Chandra o signo no sentido da astrologia grega que a gente está acostumado. O conceito de nakshatra natal é, do ponto de vista psicológico, muito mais voltado a gente ter um padrão por debaixo que nunca vai deixar de existir, mas que você precisa aprender que por cima tem outras coisas. Por exemplo, a gente está morando numa casa agora que é, sei lá, dois quilômetros da casa que a gente estava morando. e o ambiente das duas é completamente diferente porque numa tinha um sistema de irrigação imenso que fazia uma floresta entre aspas artificial existir, na outra não. Então, por mais que o solo seja o mesmo daqui para dois quilômetros de distância, o que está sendo de alguma forma manifestado por cima desse solo é completamente diferente. Ok? Então, evita do tipo assim, ah, essa pessoa é a Schweeney logo, ponto. começa de uma coisa assim, ah, essa pessoa tem a Nakshatra de Ashwini, ok, isso é uma base onde a gente vai estudar o que está por cima. E aí, a gente vai enxergar aquela base de alguma forma encostando em todo o sistema que está por cima, mas sem esse determinístico que não funciona, claramente não funciona de falar, ah, a pessoa é a Nakshatra X, então ela vai agir dessa forma. Existe todo um contexto dentro do mapa da pessoa que governa aquele entendimento de uma forma mais precisa. Em vez dessa história de, ah, essa pessoa tem o sol em Sagittário, então ela é assim. Essa é uma leitura muito rasa, muito porca do que é o conhecimento da psicologia através das estrelas, seja você chamando isso de astrologia grega, seja você chamando isso de outros. Feito essas ressalvas, vamos lá. Vamos, pergunta, por favor. Tchau.